Bom, próxima pergunta aí para a gente praticamente encerrando, porque eu não vi muitas, não deve ter tantas, né, Guilherme? A minha maior dúvida é como que esse órgão regulador seria composto. Porque se o governo for a maioria, isso seria problemático num eventual governo de direita. Aí depois a mesma pessoa, o Matheus, mandou. Acho que a principal dúvida seria quem vai decidir que um certo posto é certo ou errado? E Sirius mandou. Uma pergunta simples. Quem vai regulamentar no caso da PL? O Estado ou as Big Techs? Acho que são vários comentários consonantes. Posso falar um negocinho? Primeira coisa, o órgão regulador está fora da lei. Eu não tenho a redação final do órgão regulador. Mas o que era a ideia e que vários ativistas digitais defenderam que um órgão regulador não pode ser só do Estado? Vou explicar melhor. Ele tem que ter a participação de outros segmentos. Segmentos da sociedade civil, segmentos da comunidade técnico-acadêmica e segmentos das associações empresariais, que vão ser reguladas, inclusive. E o governo, o Estado, né? Eu acho que no mínimo você tem que ter esses quatro setores. Senão, não vai funcionar. Eu vou explicar por quê. Concordo. A nossa Constituição é muito avançada de 88, 1988. Ela diz que a nossa democracia é feita por representantes eleitos do povo e de modo direto. Está escrito. Pode olhar nos primeiros artigos. isso permite que essa sociedade eleja também não só representantes parlamentares, mas também tem os seus representantes específicos que vão agir em nome de o acompanhamento do próprio Estado. Porque, olha só, você elege um deputado, mas você não dá uma carta branca para ele. Mas, na verdade, a maioria das pessoas nem lembra quem votou, mas deveria lembrar e deveria cobrar. Mas, mesmo que a gente eleja um deputado, a gente não sabe tudo o que ele vai votar. Imagine, numa questão tão delicada, a gente não poder ter representações que façam freio e contra freio dessas coisas. Então, eu defendo um multi-stakeholder, um instituto, uma instituição, melhor dizendo, que fiscalize as plataformas e que, na verdade, seja composta por segmentos eleitos pelos próprios segmentos, que o setor empresarial elege os seus representantes, a sociedade civil, as entidades e, na verdade, meio parecido como o comitê gestor da internet é, só que paritário e não com um número tão grande de membros do governo. E aí, eu queria dizer o seguinte, eu não sei se esse órgão tem que dizer o que um post vai ser retirado, gente. Eu acho que não é essa a questão. Não é essa a questão. Ele tem que dizer que tipo de tema a plataforma que já é ilegal que a plataforma não tem que deixar passar. Eu acho isso. Por exemplo, se tem uma onda de uma pandemia onde os caras começam a dizer uma coisa nitidamente que coloca em risco a saúde das pessoas e você deixa impulsionar conteúdos, você deixa rodar conteúdos claramente perigosos que colocam em risco a vida das pessoas... Com um detalhe, Sérgio, com um detalhe. Ganhando dinheiro com isso. Ganhando dinheiro. Porque eles vivem disso. A pessoa não entende porque eles vivem disso. A plataforma não está fazendo nada. Aí esse órgão fiscalizador vai lá e fala você tem que agir. Senão eu vou te multar. Senão eu vou entrar com o que está na lei. Que eu também não sei quais são as sanções. Multa é pouco. Tem que ter multa, tem que ter suspensão. Tem que ter uma série de coisas. E tem que ter multa salgada. Porque o Lucas lembrou, são empresas de mais de 10 milhões de usuários. que ganham muito dinheiro com os usuários. Então eu queria dizer isso. Eu acho que não se trata desse órgão como essa extrema-direita brasileira falou. Ah, é o Ministério da Verdade vai ficar olhando o ponto. Isso é inviável, gente. Isso é inviável. Isso não é correto. Isso não é... Não é o que está na lei, inclusive. Mas eu acho que o que tem que estar na lei é qual a missão dessa estrutura que tem que ser criada, essa instituição. Eu acho que a missão dela é fazer valer a lei. É isso. E não olhar conteúdo, não fazer detalhe de postagem. Isso aí não estava na lei e não estará. Agora, é isso. Não sei se eu fui claro. Não, foi. Eu ia ter uma observação do Google, daquela postagem deles. E eles já sentiram de onde vem essa coisa de quem vai censurar, entre aspas, como estão dizendo. Conteúdo. Eles. Porque o botão de denúncia hoje e nada é a mesma coisa. Eles vão ter que fazer esse botão de denúncia funcionar. E não vai ser um funcionário do Ministério, esse Ministério do Louco aí que eles falam, que vai lá e vai fazer uma denúncia. Tem que ter alguém do outro lado, humano, para checar aquele conteúdo. Exatamente. Ah, e a gente não tem estrutura para isso. Cara, você ganha trilhões, você não consegue dar uma solução. Não, consegue, consegue. Claro que consegue. Eu ia dizer, pessoal, achar, o problema é que vocês não podem tentar achar brecha num negócio quando a gente pode achar brecha em várias leis. Inclusive, todo dia acham essas brechas para fazer, basicamente, coisas escusas. Vocês estão corretos em ter esse pensamento. Pode ter problemas aí. Mas leiam a PL e vocês vão ver que ela tem um escopo bem específico, que nem eu falei. plataformas de um certo tamanho, plataformas de um certo tipo, o tipo de coisas que vai estar sendo. Então, de novo, crimes contra o Estado democrático e direito. Para dar um exemplo, o pessoal que estava dizendo ah, o Bolsonaro prendeu o Alexandre de Moraes e agora a gente está vivendo no... a gente tirou a fraude do TSE e a gente ganhou as eleições. Esse tipo de postagem mentirosa passada pelos grupos seria alvo. Sim. Atos terroristas e preparatórios. O pessoal que estava fazendo um grupo do Telegram lá para invadir o STF e os prédios lá dos seus poderes. Sim. Isso seria enquadrado. Instigação ao suicídio. Crimes contra criança e adolescente. O negócio do grupo que estava planejando os ataques às escolas também seria enquadrado. Sim. Mas vocês têm que ler infração sanitária. Sim. O pessoal inventando que uma coisa que não tem evidência científica e aquele negócio vocês lembram daquela fake news de meu tio foi trocar um pneu e o pneu estourou na cara dele e daí ele foi no hospital e disseram que ele morreu de covid e daí era tipo centenas de perfis postando a mesma um copypasta disso. É isso, entendeu, pessoal? Então, assim, exceção por exceção várias leis têm exceção e que nem eu disse os comunistas não gostam do Estado. A gente entende que o Estado faz essas cachorragens. A gente quer superar isso. Entendeu? Mas vocês têm que entender que essa discussão sobre essa PL trazer esses assuntos em voga, tentar provar isso, a luta política que é necessária para isso é como a gente chega numa nova sociedade. Não é dizendo ah, é difícil. Imagina se legislar isso, pode ser que um dia a piada, não sei o que, é que não é por aí, pessoal, entendeu? A gente tem que subir o nível da discussão. Eu subiria o nível até para algo que transcende porque, pelo menos para mim, essa, mais do que uma falsa polêmica, porque não há polêmica, polemizaram o espantalho da lei, do projeto. Mas, mais do que isso, essa discussão está tirando o foco de quem mais importa, que é o poder do capital, o poder dessas big techs, o poder de influenciar governos, de influenciar decisões, não é de uma forma direta, sabe? A coisa é sutil, talvez até consequência, efeito colateral. Eu não vou dizer isso, mas o fato é que tudo caminha para evidenciar o que é, de verdade, o poder e o que é o trabalhador, o usuário. Essa diferenciação, a gente está tendo uma oportunidade excelente para jogar uma luz sobre isso. Eu, pelo menos, vejo isso, mas, dentre tanta lambança que estão falando a respeito, eu acho que a gente tem também essa oportunidade. Eu acho que é importante, pelo menos o pessoal aqui, que está acostumado com a nossa tendência a chamar o pensamento crítico da nossa comunidade da IBXP, eu acho que esse pessoal poderia olhar também sob essa ótica. Vamos diferenciar quem é a classe que está no controle, no poder. Será que é mesmo o Estado? Será que é mesmo você que está defendendo as big techs? Qual é a sua relação? Qual é a sua proporção diante delas? Por que você está se esforçando tanto para isso? E um pequeno adendo aqui também que eu queria dizer. Um projeto, esse papo todo lembra o papo da regulamentação das mídias, que também é uma coisa muito espinhosa, que é muito difícil de a gente falar, mas é um papo análogo, gente. A gente tem a informação no território nacional hoje controlada por muito poucas pessoas. E é uma coisa que a gente não fala sobre isso. As pessoas têm muito medo de, imagina uma pessoa no Estado decidir toda a informação hoje, cento e poucas pessoas e tal, sabe, no país inteiro estão definindo editoriais, estão definindo linhas que a gente vai estar discutindo e tal. E a APL, ela também vai nesse sentido. Claro que não é, não está resolvida a sociedade se a gente tivesse uma APL assim. Na realidade, se me perguntassem ou perguntassem para outras pessoas como é que a gente quer a internet, ia ser uma coisa muito mais popular, ia ser uma coisa que não ia ser apenas um conselho de dez representantes que são de cada setor, ia ser uma coisa da sociedade ampla, entendeu? A gente precisa fazer isso, eu acho que a gente tem que fazer isso. participação. Participação, mas vocês entendem que o chamado que eu estou fazendo aqui para vocês é a gente não fugir da discussão, porque às vezes parece que estamos fugindo da discussão só dizendo isso é ruim, essa APL é ruim, óbvio que ela é ruim na realidade, todas as leis sobre a internet têm muitos efeitos e eu vi, o Sérgio Amadeu foi um grande proponente da discussão do Marco Civil e a gente viu ali ele foi aprovado e não foi bem assim depois como acontece, a gente tem que fazer outras, a gente tem que continuar a discussão. Foi uma experiência super suave, né, Sérgio? Foi uma experiência super suave. Não, eu acompanhei. Você passou o economy por isso. a gente tem que voltar a gente tem que trabalhar mas, a gente tem que trabalhar vai trabalhar com isso.